Mãe, Mãe aos 40 Bem-vindos a mais um Mãe aos 40 com o patrocínio de Semata by Mármores Rosal. Estamos mais uma vez no Bessa Hotel em pleno centro de Lisboa para receber a nossa próxima convidada. Ela é mãe, é atriz e é mentora de um projeto muito interessante chamado Funny Cook. Falo-vos de... Mãe falda! Patrícia! Olha, muito bem-vinda. Obrigada. Aqui és no meu espaço, Mãe aos 40. Já és oficialmente uma mãe de 40 anos. Já sou uma mãe quarentona. Já sim, senhora. Mas não parece. Nada. E o espírito é de 20. Dá sim. O que interessa é o espírito. Próximo. Olha, eu como sei que tu também és aqui da Chopana. Adoro! Já estou aqui com a unha regalada. Vamos cometer aqui, pronto, aqueles desaires alimentares. Um pequeno pecado, vá. Mas amanhã vais ao ginásio e tudo bem. Pronto, são croissants de ovo, croissants de chocolate. Votes comer à vontade, pronto. Se tiveres coisas nos dentes eu digo... Então está bem, avisa-me, está? Exato. Olha, sinceramente, estava a preparar esta conversa, não é? E pensei, bem, o que é que eu vou perguntar à Mafalda? O que quiseres. Pronto, o que quiseres. Já sabes muita coisa, mas pronto. As pessoas lá em casa não sabem. Exato. Nós conhecemos há mais de 10 anos. É verdade. É incrível. No high school. Exatamente. Exatamente. Em 2008 ou... Sim, 2008. High school foi em 2008. Tu começaste a namorar com o Capinha em 2008? Foi depois em 2010. 10, portanto, em 2008. Fizemos o high school e depois fizemos o Peter Pan, etc. Foi em 2008. Portanto, tu já aturas o Capinha há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos. Mas é um doce natural. É, exatamente. Eu concordo, eu concordo. Mas tu já o conheceste primeiro que eu. Exato, já o conheci. Já deste beijo na boca antes de mim. Eu já lhe dei beijo na boca antes de ti. Meus brancos. Exatamente. Muito bom. Ah pá, mas é engraçado porque às vezes pensar, não é, nestas coisas, parece que foi ontem e na realidade não foi. Não, já foi muito tempo, mas também não é preciso saber. Mas não vale a pena. Não vale a pena pensar nisso. Não vale a pena continuarmos lendas e maravilhosas. Fantásticas. E super jovens. E na realidade já nos cruzámos também em variedíssimos trabalhos, não é? Já trabalhámos muitas vezes juntas. Aliás, tu acompanhaste de muito perto a minha primeira gravidez. Exatamente. Troquei-te a Rupi. Calça aos meus beijos. Já fica aí sossegadita que é o calço das meias, os sapatinhos. Agora vamos entrar em cena, bora. Eu confesso que nas últimas semanas, sério, se não fosse a tua ajuda, não sei se conseguia mesmo falar sério. Porque foste uma guerreira, porque já estavas assim com a barriga bem grandinha. Eu aceitei aquele trabalho com 3 meses e pensei, por amor de Deus, então não consigo, gravidez não é doença. Exatamente, e foi até a última. Exatamente. A mesma pessoa é a mesma pessoa, é tipo a bela e o monstro, é tipo uma princesa. Ok, ok. A princesa Bela e o monstro. Que tem o monstro com ela. Exatamente. Exatamente. Lá está, é o amor. Portanto, duas pessoas ligadas num só. Muito bom. Olha, como isto é sobre mães, não é? Sim. Tem aqui muitas perguntinhas. Com certeza. Por acaso até nem sei, não é? Mas pronto, quer dizer, esta por acaso sei, mas as pessoas lá em casa se calhar já não se lembram. Quem é a Mafalda Teixeira antes de ser mãe? Então, olha, antes de ser mãe, atriz, não é? Porque trabalhava muito, tanto em televisão como teatro. Sim, sim. Portanto, estava numa fase, até numa fase boa, porque tinha acabado de fazer uma novela e depois fui fazer revista, que foi assim, uma experiência no Parque Maior, com a Melânia. Exatamente. Exatamente. Foi na altura que eu trabalhei com a Melânia. Portanto, Mafalda Teixeira antes de ser mãe era aqui um misto de várias coisas, porque também estudei design, portanto fazia também alguns projetos em design gráfico e pronto. E depois a parte da atriz, que realmente era aquilo que eu mais gostava de fazer e que continuo a gostar de fazer e a fazer. E acho que o ser mãe também, isso não nos impede também de fazer outras coisas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, foi um meio, foi um place. E foi uma gravidez planeada? Nada planeada. Já, já sabia a resposta. Já? Não foi nada planeado. Aliás, isto foi uma coisa que aconteceu de uma forma muito espontânea, como tu sabes. Nós estivemos os dois a participar num programa que era o Big Brother e que ficámos dois meses lá. Veja, não me lembro muito bem. Pronto. A mês, dois meses. Só a dar beijinhos. Só a dar beijinhos. Portanto, uma pessoa sai de lá com muita vontade, muita coisa. Exatamente. Tem muita coisa de pôr em dia. E então foi nessa fase que tudo aconteceu, porque depois lá dentro eu fiquei assim um bocado baralhada, porque eu era muito regrada perceber os meus ciclos e etc. Pois perde-se um bocadinho a noção do tempo, porque não tínhamos relógio, não tínhamos agenda. Não havia de todo. Eu acho que agora eles têm noção das horas, não é? Já, já, já. Naquela altura você até perdia uma noção dos dias. Eu tenho a minha aplicação, não é? Que vou regulando tudo, a partir do momento é que já não faço essas contas, pronto. Foi a partir daí que o Gabriel mexeu. E deu-se uma gravidez inesperada. Inesperada. Mas depois muito desejada. Muito desejada, sim, 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 sim. Sem dúvida alguma. Foi uma grande surpresa para nós os dois. Lindo perfeitamente de tal capinha que é todo muito pragmático e muito cauteloso. Nós temos um quadro. Quarto dele. Ok, prós, contras de uma gravidez. Nós analisámos tudo, vantagens, desvantagens, como é que a nossa vida iria mudar, não é? Fizemos assim, foi... O planeamento que se faz antes, não é? Exatamente, exatamente. Vocês fizeram já com uma gravidez. Depois foi uma grande mudança, porque foi a mudança da gravidez, foi a mudança de termos comprar a casa, de vivermos juntos, porque nós éramos namorados. Exatamente. Cada qual vivia na sua casa e de repente foi uma grande mudança a todo o nível. Portanto, obras durante toda a gravidez e as coisas não estavam prontas, de facto, quando ele nasceu, porque o médico disse, pronto, ele vai nascer aqui. Pois, porque tu fizeste cesariana, não foi? Tinha que ser cesariana, porque ele era um bebê pélvico, portanto, nunca deu a volta, gostava de estar confortável, sentadinho, sem ninguém o chatear e assim sempre ficou. E então, na altura, nós queremos muito o parto natural e até perguntávamos a todos o que é que nós podemos fazer e etc. fazemos, olha, faz hidroginástica. Eu, hidroginástica? Eu que vou para os bodypumps e que estou imaginada a puxar a ferro, agora vai para a minha hidroginástica. E o capim só dizia, vai, eu vou contigo. Então fomos os dois. Muito bom. Para a hidroginástica, para perceber-se aquilo com a água, ele dava assim a pontinha e etc. E eu, passado para aí um mês de hidroginástica, disse, não vai valer nada, vamos mais embora, porque não estou para estar a fazer isto e pronto. É cesariana, é cesariana. Claro. Mas ele veio uma semana mais cedo do que o previsto. Sim. Mas foi espetacular, porque nós estávamos no Colombo a comprar tapetes e tudo e mais. Há alguma coisa para casa, talheres, copos, pratos, a encher um carro de coisas. Tem que fazer tudo nesta semana? Tudo nesta semana e de repente eu liguei ao médico e disse assim, olha, doutor, desculpa, lá estamos um bocado atrasados, nós estamos aqui a empacotar coisas. E ele assim, está bem, está bem. Então eu cheguei uma hora atrasada, chegámos uma hora atrasados à consulta e deu tempo de chegar à maternidade, de fazer um check-in, íamos para a última consulta. Deu, olha, vou só ir à casa de banho, não sei o quê e quando fui à casa de banho, puxei a calcinha para baixo e depois um dia ouviu, ops, o que é isto? Se calhar já não saio daqui. Exatamente, mas não estava convencida ainda e entretanto depois chamei-o, ele foi lá chamar o doutor, ele já veio com uma cadeira de rodas e etc, disse assim, olha doutor, não me dá jeito hoje, não me dá jeito nada. Não tenho coisas para acabar em casa. Eu não tenho o berço, portanto, ele vai chegar à manhã, às 10 da manhã eu tenho que estar em casa, está? Se eu falar com ele, o capiga estava em apuros. Já? Então, mas eu não tenho nada preparado e não sei o quê, não sei o que mais, não sei o quê. E disse, não me dá jeito nenhum hoje, isto não dá. Fala, não vais sair daqui, é hoje. Ele, está bem, pronto. Mas de resto foi uma gravidez super normal, super calma. Super tranquila em todos os aspectos e mesmo ele, pronto, decidiu nascer na altura certa, no momento certo, não me fez passar vergonhas no meio do colombo, a deitar água por todo lado. Já viste que fosse um bocadinho mais tarde. Exatamente, foi uma coisa, foi tudo fabuloso. Ainda senti umas contrações hitas porque tive que esperar ali um bocadinho. Começaste a iniciar o trabalho de parto. Comecei a iniciar o trabalho de parto. Exatamente, mas depois o médico. Sabes que eu tinha um sonho horrível, que era um sonho que me acompanhava, que me acompanhou várias noites, que era, ia andar no meio da rua e depois de repente um pezinho dele saía para fora. E depois eu acordava, não sei o que, ai que horror, não sei o que. E depois partilhava isto com o capim e dizia o pé, não sei pá, que estupidez. E numa consulta ele disse, fala isso com o doutor. E olhe doutora, isto é ridículo, mas pronto, ele está a insistir, eu vou dizer, sonho várias vezes que vou andar no meio da rua e o pé sai e eu estou a pôr o pé lá para dentro. Tipo, não saias, não saias, ainda não é a altura. Ele assim, mas olhe que se ele realmente quiser sair e se começar a entrar em trabalho de parto, o pé é o que está mais próximo para a saída que ele pode. Mas isso era dramático, porque como ele vai ter que ser cesariana e depois posso lhe cortar um pezinho e isso não era muito bom. Eu não, não era. Imagina hoje, coitadinho, que futebol é a coisa que ele mais gosta de fazer. Ah, meu Deus. Mas sim, às vezes o psicológico, o subconsciente das pessoas, como ele não tinha dado a volta e tu, o teu subconsciente começaste a preocupar com esse, felizmente, correu tudo bem. Correu tudo lindamente. Correu tudo bem. Olha, consideras que é difícil manter o foco na nossa profissão e conseguir que nos continuem a ver como atrizes depois de sermos mães. Eu acho que isso foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Para já, aquele tempo... Porque a tua vida estava... Estava... Bastante no auge, não é? Bastante no auge. Bastante no auge. Exatamente. Tinha sido um programa super mediático. Sim, com perspectivas de futuro ótimas. Ficou muito bem porque eu fui a terceira classificada. Exato. E de repente foi ali, tipo, começaram a surgir, eu ia fazer um filme ao Brasil, nunca mais me esqueço. E até disse, então, mas não dá para fazer, mas era um filme que falava sobre tráfico de mulheres e prostituição e essas coisas e então havia algumas... Era um grau intenso, claro. Não fala, se quer ter uma gravidez saudável, eu acho que esta personagem não é mais indicada para fazer nos primeiros meses de gravidez, não é? Claro. E eu, claro que não, claro que não, pronto. Mas houve uma série de coisas que eu tive que abdicar, que admito que na altura me custaram um bocadinho, porque realmente quando nós somos mães pela primeira vez, ok, ainda não percebemos muito bem o que é que é este amor incondicional que seres por um filho, não é? Sim, sim. E eu admito, isto pode parecer até um bocadinho grosseiro dizer que foi tipo, ah pá, está-me tanta coisa a escapar, mas pronto, isto vai valer a pena. Mas tu ainda não tens muita certeza se vai valer a pena ou não, porque tu não sabes o que é que vem dali. Agora, ter o Gabriel comigo, não é? Eu faria tudo por ele, não é? Abdicaria de qualquer tipo de trabalho por ele. Mas na altura foi um bocadinho difícil de engolir, principalmente eu que sou uma amante e uma apaixonada por trabalhar e por isto que fazemos, foi complicado. Depois tive que relembrar muita gente, não é? Tipo, já não estou grávida, já estou pronta a trabalhar, já recuperei a minha forma física, que também na realidade foi muito rápido, porque eu engordei para aí 8kg na gravidez, foi uma coisa muito pequenina, mas tive que relembrar muito os produtores, realizadores. Ah, mas tu ainda não estás grávida? Parece que a gravidez dura... Meu filho já tem 5 meses, não é? Exato. Já estou pronta para voltar. E isso foi uma tarefa um bocadinho complicada, o reiniciar. Sim. Pois. Mas pronto, mas fez. Com algum esforço. Sim, sim, sim. É algo natural, não é? Mas na realidade acontece muito isso, não é? Parece que engravidamos, ah, ela agora é mãe, ela agora está na vida familiar. Exato. É um bocadinho complicado, não é? E acho que é a questão também das pessoas não conseguirem perceber o tempo, não é? Sim. Às vezes pensam, ficam com aquela imagem e depois a nossa gravidez foi uma gravidez bastante mediática na altura. Exatamente, exatamente. E entretanto diz, ah, parece que para todo o sempre vai ficar grávida, não é? Exatamente, exatamente. E então foi um bocadinho complicado. E na altura também não havia tanto redes sociais, não é? Porque às vezes isso também ajuda, não é? Exatamente, a relembrar. Olha, já nasceu. Olha, estou ótima. Tipo, vejam como eu estou bem e para regressar e preciso. Na altura eram mais as revistas e as coisas comunicavam muito. Exatamente, exatamente. A imprensa mais cor-de-rosa. E depois é uma coisa que perdura, não é? Nas bancadas. Ai, meses e meses e meses. E parece que estás sendo grávida. Exatamente. Olha, e falando aqui um bocadinho do papel do pai, não é? Na altura, pronto, vocês namoravam, não é? Tu viste no Capinha, o Capinha revelou-se ser aquele pai que tu sonhavas ou ambicionavas ou um dia quando for mãe que era um pai deste género. Às vezes eu tocares nisso porque eu antes de namorar com o Capinha tive um namorado durante muitos anos, mas que eu sentia e que eu até morava com ele, mas que eu sentia que ele não era o pai ideal para os meus filhos. Eu lembro-me uma vez até de lhe dizer isso e ele ter levado-se que era mal e não sei o quê, mas foram tal como sou e honesta, pronto. E depois o nosso namoro, portanto, o meu namoro com o Capinha começou e ali, portanto, durante o programa que nós tivemos juntos, aquilo houve ali um elo e um reforço muito grande porque foi a primeira vez que nós realmente tivemos mais tempo juntos, não é? Sim, sim. Porque tiveram que ser mais unidos, não é? Exatamente, mais unidos porque apoiávamos muito um ao outro. Exatamente. E eu lembro-me, e até há pouco tempo, a TVI também passou essa prova que nós tínhamos, que nós tínhamos uma série de sinais de trânsito e tínhamos que associar histórias, histórias que nós quiséssemos a esses sinais de trânsito e a cada pessoa, a cada elemento do grupo. E na altura eu tinha um sinal que eu acho que era sem saída, portanto, rua sem saída. E até foi uma coisa muito emotiva porque aquilo que eu disse, portanto, dediquei esse sinal ao capinha e disse que, tipo, tu entraste nesta rua e quero mesmo que não tenha saída nunca mais porque eu revejo em ti tudo daquilo que eu quero para o meu futuro, não é? Exato. Não só o homem que eu amo e que eu quero ter na minha vida e quero que sejas o pai dos meus filhos. E na altura eu disse aquilo de uma forma muito natural, que era aquilo que eu estava a sentir no momento. Sim. Num futuro. Num futuro. E de repente aquilo acontece, não é? Passado uns meses, acontece. Sim. E realmente quase que eu estava para meditar que aquilo ia ser realmente uma coisa muito positiva na minha vida porque nós temos uma relação excepcional. ele é um pai espetacular, sempre muito presente e eu acho que nós os três formamos aqui um clã muito engraçado. É muito giro. Sim. Vê-se, vê-se perfeitamente porque, aliás, acho que foi logo no início da pandemia, não Que vocês começaram a construir aquela comunidade TikTok. É verdade. E vê-se muito isso nos vídeos, nas brincadeiras que vocês fazem, quer seja com o Gabriel ou não, isso transmite, transmite essa cumplicidade e por mais malucos que os vídeos sejam, as pessoas também respondem de uma forma positiva porque, na realidade, vocês são aquilo, têm aquela alegria, não é? É mesmo fora das câmeras. Eu os conheço. Nós somos mesmo assim, nós somos brincalhões, nós somos divertidos, nós adoramos pegar partidas uns aos outros, fazer surpresas uns aos outros, tipo, os três, às vezes tipo, eu junto-me com o capim e fazemos ao Gabriel, às vezes é um dos dois que se juntam e não sei o que mais, é tipo, quem é que vocês andam a tramar? Mas o Gabriel fecha-se em copas. Vamos lá, ele aguenta ali, não se desmancha. Mas eu sinto. O prazer que lhe dá fazer. E é giro porque nós, entretanto, encontramos nesta plataforma digital uma forma de comunicar isto que nós realmente somos. Sim. Claro que isto veio trazer outras ideias e outros imputos. Claro que sim. E desenvolver outro tipo de conteúdo. Mas que é aquilo? E quem estiver connosco e quem passar connosco uns dias percebe logo que é aquilo que às vezes faz assim. Ah, às vezes não se cansam. Acaba por fazer, pronto, se calhar ao início mais, não é? Fazer parte de uma rotina divertida, não é? Depois, claro, quando assume proporções maiores, não é? E que já há ali uma certa obrigatoriedade de manter, não é? Sim, sim. Porque percebe-se perfeitamente, não é? É trabalho, é consistência no trabalho. Acaba por ser um trabalho, não é? Mas vê-se sempre que há a parte fun, não é? Divertido da coisa. Isso. E quem vos conhece sabe perfeitamente que vocês são assim. Aliás, o Capinhé continua a ser aquela criança grande, não é? Sim. Vai ser para sempre. Graças a Deus. Qualquer dia, qualquer dia é o Gabriel a dizer, pai, por amor de Deus. Menos. Menos. A criança aqui sou eu. Exatamente. Muito bom. Olha, e o Gabriel, que pronto, obviamente que eu já acompanhei o Gabriel mais de perto e vê-se perfeitamente que ele é uma criança super feliz, super educada. Eu acho que vocês tiveram um papel fundamental e uma sorte enorme no Gabriel, porque ele é um amor de criança. É, mesmo. E ele é mais parecido com Cam? Olha, é giro. Fisicamente é mais contigo? Não sei. Também tem ali algumas coisas do Capinha. Eu acho que em termos de anatomia é muito o somato do corpo, é muito o Capinha. Sim, sim, sim. Depois chegou com os meus olhos, vai lá, qualquer coisa da mamã. E da tua mãe também. E da minha mãe. Exatamente. E da minha avó, portanto, fomos buscar nestas gerações todas. E eu acho que depois é muito ele. Mas, por exemplo, eu estou-lhe a cortar as unhas e as unhas são iguais às do Capinha, que é uma coisa que... Unhas. Quer dizer, unhas. Uma coisa tão formalizada. Exatamente. Mas depois é giro, é ver algumas coisas do dia-a-dia. Do comportamento. Do comportamento. Eu acho que isso é o que é mais interessante. De repente ele, de uma forma muito, muito natural, fazer qualquer coisa ou dizer qualquer coisa e eu pensar assim, ah pá, isto é tal e qual o Capinha. Impressionante. Eu já faço isso com quatro anos. Não é. Tu já viste o papá fazer isto? E ele, isto o que é mamã? Ah, pronto, não viu. Até dele mesmo. E é engraçado. E depois a sensibilidade que ele tem, que eu acho que é única. Não conheço nenhum miúdo na idade dele. E que ele sempre foi assim, mesmo sensível. Sim. Com pontos que eu penso, quando não estava com outros mitos, como ele foi o primeiro dos primos. E depois eu comecei a perceber com outras crianças que ele realmente tem ali uma luz especial. E eu lembro-me quando fui fazer a barriga de gesso, a rapariga que fez era assim muito sensitiva. Sim. Tinha ali uma questão sensorial diferente do normal. e ela, ah, posso pôr um bocadinho as mãos na tua barriga antes? Sim, sim, sim. Aí ela esteve ali tipo, sei lá, dois minutos de olhos fechados. Depois quando abriu os olhos disse-me uma série de coisas. Olha, o teu bebé é isto, o teu bebé é isto e não sei o que. E eu até me emocionei. E realmente, pá, constata-se. Porque o Gabriel é muito isto. É um ser, que ela dizia que era um ser de luz. E acho que ele ter nascido na Páscoa e nós temos lhe dado o nome de Gabriel e etc. Sim. E é giro que ele depois também está num colégio católico, não é? E é giro ouvir-lhe falar destas coisas e o significado que ele também dá isto. Sim, percebe-se que ele tem realmente essa sensibilidade e um lado humano e preocupado com o próximo, não é? Sim. Vê-se mesmo, vê-se mesmo no aspecto dele, nos comportamentos dele é... Pois, ele é muito agrandalhão. É o maior de todos. E depois no futebol e não sei o quê, que é aquela coisa que, pá, para mim não há agressividade no futebol. Sim. Da luta na bola e não sei o quê. A carga de ombro, porque agora já percebo, assim, algumas expressões, não é? Já vais aos treinos. Você pode ouvir, não sei o quê, vão aos treinos. E eu senti ao início que às vezes eles puxavam e ele, o Gabriel, tipo, os outros mais pequeninos vinham e coisa. Assim, é pá, ele empurrou-me e não sei o quê. Assim, pois olha, Gabriel, o futebol é assim um bocado. Então, ele nunca foi assim, mas teve que aprender, de alguma forma, a se adaptar a isto que é, às vezes, um bocadinho a coisa de... Tem alguns desportos, não é? Mas, de resto, também não... Claro que não somos adeptos nunca da violência, mas há algumas coisas... Sim, sim, mas há uma certa... Aquilo, para ele, aquilo não faz sentido, mas depois percebe que é assim. Sim, exato, exato, há certos desportos que tu tens de ter uma certa agressividade controlada, não é? Pois, pois, é carga de um grego. Seres agredo. E a bola, e defender a bola, e não sei o quê. Exato. Tem que ver ali, assim, alguma agressividade, lá está. Olha, e como é que vocês, pronto, porque isto tudo das redes sociais tem sempre um lado bom e um lado mau, não é? Como é que vocês lidam com, às vezes, os comentários menos positivos ou comentários que englobem o Gabriel, porque, pronto, eu falo por mim, de mim podem dizer o que quiserem, mas se disserem dos meus, sei lá, não sei... Ou nem se quer ler a só lado. Eu, sinceramente, eu não... Assim, em termos de Instagram, não tenho assim tantos comentários por isso, porque também não publico coisas muito polémicas, também não dou liberdade muito para isso. Exato. No TikTok é completamente diferente, porque tu no TikTok tens uma comunidade muito defensora, imagina se de repente o Capinha que já tem um milhão e duzentos mil seguidores, eu tenho quatrocentos e sessenta e três mil seguidores, tu tens, tipo, a malta toda que vem dizer, ah, que fixe, ah, isto e não sei o quê... Se aparece alguém a dizer mal... Se aparece alguém, os outros todos vêm, mas que estás a dizer isso? Às vezes nem preciso dizer nada, porque vêm todos em defesa. E depois, uma coisa que eu sinto é, o Gabriel é realmente adorado por todos. Porque nós às vezes pensávamos, pá, esta exposição dele, será que... Mas tem sido muito positiva, porque todos os miúdos adoram-nos. Ele na escola é visto como o filho do rei do TikTok, não é? Muito bom. Portanto, toda a gente, ah, o teu pai faz coisas muito gírias, isto e não sei o que mais. E ele, como é que ele reage? Reage muito bem e agradece os elogios e etc. Protegem-no. Portanto, os miúdos mais velhos protegem-no quando sentem... Não é que naquele colégio haja necessidade. Sim. Mas, por um lado, eu não vejo, pá, não vejo muitas coisas negativas. Tem mais pontos positivos. Tem mais pontos positivos. Esta exposição. Sim, 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 sim. Pai, nós também vamos gerindo um bocadinho, mas... Mas lá está, hoje em dia, tu partilhas o teu dia-a-dia. E os nossos filhos fazem parte do nosso dia-a-dia. Sim, é verdade, é verdade. Desde que, pronto, lá está. Já, vocês certamente falaram sobre isso e ponderaram isso em certa forma. E se realmente não há nada que... Até tem aspectos bastante positivos, realmente, não é? Sim. E ele lida bem com isso. Lida bem com isso. Aliás, ele até já participou numa novela. Exatamente. E acho que para a formação dele também é importante. Portanto, ele sabe que os pais têm este mediatismo. Exatamente. Ele próprio também já, já lhe pedem autógrafos. Ele ainda, 5 anos, nem conseguia, nem sabia ler e escrever, mas já fazia, já dava autógrafos. E ele gosta? Achas que ele tem esse objetivo ou para ele ainda é uma coisa muito divertida? Sabe o que eu acho? Não. Ele não tem. Às vezes podia pensar assim, pá, se calhar ele não gosta muito desta invasão, é a privacidade dele, estamos de férias e os meninos vêm e não sei quê. Claro. Mas lá está. Eu acho que é muito... Eu e o Capinha lidamos muito bem com isso. Os meninos querem tirar uma fotografia e não sei quê e nós tiramos. E ao início ele dizia, mas onde é que vocês o conhecem? De lado nenhum. Mas se eles vêem-nos e não sei quê, conhecem e nos querem ficar com uma recordação nossa. Exato. Exato. Ah, está bem. E depois, como ele vê isso em nós, também de alguma forma interage e participa com os miúdos. Ah, também podemos tirar com o Gabriel. Ele, se ele quiser. Gabriel, pode tirar uma fotografia? Ah, sim. Tudo bem. E pronto. E depois os meninos vão jogar todos futebol e depois, por exemplo, nas férias isso acontece muito. E o que eu acho é que ele também, como vê e acha que tudo bem, ele também não se sente, porque eu acho que se sentisse que ele gostava de incomodar e que fosse uma coisa muito forçada para ele, eu evitava logo e disse, pá, não tens o que fazer. Fazes. Como a questão de ir aos castings. Exato. Ele já foi, já foi chamado. Ele começou pela Patricia Vasconcelos que o chamou para ir fazer cinema. e nós explicámos o que é, que coisa, não sei o que, e ele de uma vez saiu-se com uma e nós dissemos, olha Gabriel, isto é uma experiência única, acho que é importante tu passares por isto para perceber, só para passares pela experiência. Porque esta coisa da representação, da comunicação é muito importante depois para o teu futuro, seja aquilo que tu quiseres fazer. Mas, e ele, ok, ok, está bem. Então, pronto, mas estás nervoso, o importante é que tu divertires, relaxa, diverte-te e depois eu vi-lhe há quando dizer, olha, quem me derá a mim? Quem me derá a mim fazer um casting para a Patricia Vasconcelos e fazer cinema português e etc. E ele assim, mas porquê? É difícil. E eu assim, oh meu Deus, o que é que eu fiz? Eu apanhei tudo. Ok. E depois eu assim, não, não amorzinho, olha, o que importante é que tu te divertas. E fechei ali. Exato. E ele ficou ali, pá, um minuto. E pensava. Ó papá, mamã, então mas se eu ficar neste casting, isto é bom para vocês? Tipo, vocês depois, eu ficando, vocês depois também podem vir a trabalhar com esta senhora. Vê lá tu, onde ele foi pescado. Tipo, a cena, eu derreti, não é? Tipo, ah, 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 coisinha tão fofinha a pensar no papá e na mamã para ser felizes, a fazer aquilo que gostam. Assim, não, o importante é que tu faças e tu te divertas. O papá e a mamã vão arranjando outros trabalhos e vão lutando porque a nossa vida é uma luta constante. Pois, exatamente. Sim, exato. Ele podia estar a criar aquele peso. E eu quis logo. A extra em cima dele. Bem, agora tenho que passar neste casting, porque isto é bom para a mamã e para o papá. Mas foi giro ele ter feito essa associação por uma questão de sensibilidade. Exatamente, exatamente. Mas ao mesmo tempo, não é? Fica aquela preocupação. Bem, não quero que ele tenha aqui esta carga. Não, e a gente, porque ele já fez alguns trabalhos e eu explico-lhe, não é? Tipo, ah, vai receber isto e coisa. E ele, ela. Diga tudo. Já dá para as chuteiras. Exatamente. Logo. Mas olha, posso guardar para tu depois, daqui a uns anos. Ou então se tu quiseres comprar alguma coisa para ti, quero equipamento, não sei o quê, não sei o que mais, e as chuteiras do Cristiano Ronaldo e tatatatata. Eu, calma, uma coisinha de cada vez. Pois tem que se desistir, não é? Mas ele já vai gerindo isso também. Olha, vamos falar então do teu projeto Funny Cook, que é muito, tem um conceito muito interessante, não é? Tu começaste... Dois anos. O Gabriel tinha dois anos. Exatamente. Exatamente. Portanto, já há sete? Cinco anos. Cinco? Cinco anos. Cinco, exatamente. Já lancei uma capa nova de um livro com ele. Pronto, achei que era interessante. Visto que isto é um conceito de alimentação em família, em que o objetivo é pôr as crianças com a mão na massa e a poderem experimentar ingredientes mais saudáveis, a poderem comer coisas que dificilmente comem, como os legumes, eventualmente cruz e eles poderem... Com um aspecto divertido, 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 poderem fazer uns snacks rápidos, fáceis, económicos também, as pessoas perceberem que a alimentação saudável pode ser fácil e não é barato. Mas tu já lançaste dois livros dentro do Funny Cook? Eu lancei um livro, mas depois fizemos uma roupagem diferente. Ok. Depois da pandemia e etc, pensámos, vamos dizer que uma capa diferente para... mas o livro na realidade é o mesmo. Só que tem uma capa diferente, portanto continuam as mesmas receitas lá, que são 64 receitas e é um projeto que agora vai aos poucos e poucos também retomando os workshops presenciais. Pois, exato, porque o projeto funcionava muito nas idas às escolas, né? Exatamente, aos eventos de família. Exatamente. E pronto, e como isso nos últimos dois anos... Parou um bocadinho, mas agora já está a voltar. Sim. Ok. Pronto, porque na realidade tu promoves muito uma vida saudável, uma alimentação saudável, exercício físico... Tu és uma addicted, uma viciada em exercício físico. Ah pá, quando às vezes me perguntam se eu tenho algum vício, o exercício físico é uma coisa que me faz muito bem. Faz muita falta. Sim, sim, sim. Mesmo durante férias, se formos para fora 15, 20 dias, eu tenho que haver ali um momento em que possa nem que fosse a fazer uma caminhada, uma corrida... Pois, para te sentires bem, não é? Faz-me bem. Físicamente, ficas com ressaca. Física, psicologicamente, faz-me muito bem, sim. E é fácil manter a linha familiares? Sim, claro que eu sou a generala lá em casa, não é? Exato. Tipo durante a semana não há doces, se quiserem uma sobremesazinha é um evento... Pois porque os capinhas gostam de comer. Gostam bastante, gostam bastante. Mas lá está, tem fome, tem não sei, sopa logo, uma bela sopa. Depois há sempre legumes e salada a acompanhar a refeição, fruta e pronto, e tentar... Eu acho que tem que haver um equilíbrio, porque como em tudo os miúdos também gostam... Sim, mas não é fundamentalista, não é? Não sou fundamentalista. Como doces, por amor de Deus. Sim, por acaso doces não é o forte dele, é o hambúrguer, adoro hambúrgueres, pronto. E eu já disse, vá, o fim de semana, pá, podes comer o teu hambúrguer com as batatas fritas, que é uma coisa que eu nunca faço lá em casa. Exato. Claro que prefiro sempre dar-lhe um hambúrguer de qualidade melhor em termos de carne, ir a um restaurante bom, do que o fast food, não é? Mas em termos de doces, ele também não é muito biloso. Não é muito doceiro. Não, é como eu, doces é gelados, pronto. Ah, pronto. Gelados é a nossa loucura. Mas ele próprio já faz também as suas escolhas. Se eu eventualmente for com ele numa pastelaria, ele se calhar até vai pedir uma tosta mista, em vez de comer... Exato. Pronto, e isso eu penso assim, pronto, tenho feito bem o meu trabalho. Exatamente, essas escolhas estão lá. E agora a pergunta é da praxe, não é? Qual é? Qual é? Não sei. Qual é? Vai haver um maninho? Ou uma maninha pro... Já tenho quarenta, Patrícia. Olha lá, mãe, aos quarenta. Eu acho que sim. Olha, para já não estar nos nossos planos, não sei o que é que o futuro nos reserva. Claro, exatamente. Eu sou uma pessoa saudável, portanto ainda agora fui fazer uns check-ups e etc. E então a minha idade metabólica correspondia aos vinte e oito anos. Portanto, ser mãe aos vinte e oito é fixe. Exato. Portanto, olha, não sei, é aquilo que... Há vários fatores, não é? Há vários fatores. Eu diria que o fator profissional, a estabilidade financeira, que para nós é sempre uma incógnita, ainda por cima quando sou eu e o Capinha a trabalharmos na mesma área, não é? Admito que agora esta questão do mundo digital abriu-nos aqui uma outra porta em termos profissionais e não temos que estar tão dependentes que as estações nos chamem para fazer uma novela ou como uma produtora nos chama para fazer teatro. Podemos, de alguma forma, ter um bocadinho mais de autonomia, o que é simpático, não é? E dar-nos aqui um equilíbrio melhor. Mas depois, por outro lado, já está tudo tão bem, não é? Tudo tão autónomo, tudo a correr lindamente. Portanto, eu diria que para já não está nos nossos planos. E depois logo se verá. Claro, nunca se sabe, não é? Nunca se sabe. Mas pronto. O Gabriel não fala sobre os assuntos. Não pede, não. Tem muitos primos. Isto é primas e primos a vir de um ano, um ano após ano, vêm sempre novos primos. Quer dizer, eu acho que agora vai ficar por aqui, não é? Mas tem muitos primos para brincar. Pronto. E é feliz assim. Sem dúvida. E o que é que estás a fazer profissionalmente neste momento? Então, olha, agora neste momento estou a gravar uma novela na SIC, que se chama Por ti. Por ti, por mim, por todos nós. Estou a gravar. É uma personagem de link adicional, mas é um desafio interessante. Eu acho que ela vai aparecer, deve estar a aparecer agora. E depois continuo com o meu fanny cook, que agora vamos ter também no dia da mãe, um evento muito giro em Viseu. Vamos para Viseu. E continuamos com isso. No digital também continuo sempre a trabalhar. Isso é um trabalho que eu mantenho diariamente. Exatamente. E pronto, tenho outros projetos. Ah, lancei este anel. Este é assim. Agora faço joias. Agora faço joias. Lancei este anel. E isso foi no dia dos namorados. Exatamente. Apetecia-me fazer assim uma coisa diferente. Mas não é uma marca própria tua, é uma parceria. Eu fiz com uma joalheira específica. Fui lá, olha, apetecia-me fazer uma coisa deste género, que é dois elementos ligados por uma corrente, como se fosse uma simbologia. Simbólico. Exatamente. E as pessoas podem personalizar para teado dourado, pôr a pedrinha aqui da cor que quiserem. Que gíria. Portanto, eu tenho ideias e pronto. E faço. E faço. Exatamente. Porque eu acho que a vida é isto, não é? E não podemos estar parados. Não podemos, nunca. Isto parar é morrer. Ah bem, eu não consigo mesmo. Eu tenho que acordar todos os dias com um objetivo, com um ritmo que me dê ânimo para o resto do dia. Sou muito assim. Sou carneiro. Então, pronto, é isso. Cheia de vida. Olha, tenho nininhos para ti. Hum. Para além dos croacés que já vamos comer isto a seguir. Vamos, já vamos. Eu adoro este. Tenho uns miminhos para ti. Pronto, como tu adoras fazer TikToks, tens aqui uma experiência de spa a dois da Odisseias. Ai, adoro. Vamos aproveitar para fazer um TikTok a dois, portanto. É com o meu capinha. Claro. Claro. Ok, deixas o Gabriel com a avó. Tudo bem, fica com os primos, com a avó e nós vamos os dois. Então, tu vais fazer um spa a dois. Obrigada. Depois também tenho uns miminhos da Caudalie. Ai, cremes, adoro cremes. Adoro. Acho que é um creme de mãos e um creme de pés. Adoro. Ah, este é de mãos. É. Olha, eu sou louca porque cremes. Olha eu já a experimentar tudo. Espero que este deve estar fechado. E umas flores, pronto. Porque as flores ficam sempre bem. É da Kefro. Ai, muito obrigada. Adoro. Tem um ar de campo maravilhoso. Flores é sempre bom receber, não é? Claro, sempre. Claro que sim. Gosto muito. Muito obrigada. O teu capinha dá-te muitas flores. Dá-me muitas flores, dá-me muitas surpresas, muitos beijinhos, muito amor, sempre. Pronto. Depois na próxima temporada eu convido o capinha. Exatamente. Tempo a dizer mãe e pai. Pai aos 40. Obrigada. Obrigada. Beijinhos. Tchau. Tchau.